Na verdade era a receita dos camarões à aguilho, eles são feitos sem a casca. Desta vez, como era para render mais e tinha mais gente em casa, foi ao mesmo com casca. Assim dá mais trabalho a descascar e ficam mais saborosos. Depois de comer os camarões, é só espar o molho que ficou nos dedos. Vai ver que vai adorar. Dos camarões, aproveitei as cabeças para fazer um creme de camarão. E os lombos para fritar em azeite, sal e muito alho. Como podem ver, não custa nada. É só por usar os alhos a fritar ligeiramente, deitar os camarões e deixá-los fritar. Agora que começaram a fritar, vamos juntar-lhes o sal e mexendo ou virando-os para que eles fritem dos dois lados. Vai perceber que os camarões estão fritos, quando eles ganharem cor dos dois lados. Aí apague imediatamente o lume, para que não fiquem demasiado fritos. Se não houver crianças lá em casa, usem-lhes as maliguetas. Duas ou três, fica espetacular. E agora, para ver esta e outras receitas ao pormenor, veja o site grafinfaca.com E vou apetit.